Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, com hora da notícia rapidinha, mas com informação importante, informação boa, mesmo sendo uma informação curtinha, é uma informação válida sobre a atriz turca Demetrios Demir para todos os seus fãs e seguidores que estão torcendo aí para ver a atriz na telinha em uma nova série. Será que Demetrios Demir está recebendo aí propostas de trabalho? O que será que vem pela frente? Essas questões que muita gente pergunta, Demetrios Demir vai fazer trabalho X, Y, vem especulações na imprensa sobre determinadas séries, será que ela fechou alguma coisa? O que a imprensa fala sobre isso? Bom, a jornalista Birsing Autuntas respondeu uma seguidora que fez uma pergunta sobre a Demet em relação a essa questão. Já leio para vocês a resposta da jornalista, que até não é de falar muito sobre a Demet, né? Elas tiveram ali um desentendimento um tempo atrás, ela posta vídeos da Demet em eventos, mas a gente vê que é uma coisa mais discreta, né? Não é de fazer tantos elogios. Mas mesmo assim, né? De forma profissional, ela respondeu sim a seguidora e eu já trago para vocês essa resposta, que é boa! Mas antes, eu só peço para você, e é rapidão, ir deixando nesse vídeo aquele seu like especial. Não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal, lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados, vamos entender então esse contexto, né? Vou deixar aqui um print. Aqui eu peguei do Demet Argentina, que é um fã-clube, né? Que printou aí essa conversa entre a jornalista Birsten Autuntas e uma seguidora, né? Da jornalista na sua página do Instagram, que perguntou sobre a atriz Demet Luzdemir. Ela queria saber ali, né? Foi super respeitosa, senhora Birsten Autuntas, se ela teria ali alguma notícia sobre a Demet. E ela responde, a jornalista já querendo falar sobre trabalhos, né? Dizendo que escreveria, né? Se tivesse aí alguma notícia. E comenta que ela tem várias ofertas, mas não ouvi dizer sim a nenhuma. Então, isso significa, né? Que Demet Luzdemir aí recebeu vários projetos e vai poder analisá-los com carinho. Tem várias ofertas que chegaram para ela, mas ela ainda não bateu o martelo. Ela já havia falado sobre isso, né? Que estava num processo de escolha, de ler roteiro. Então, ela está num momento aí que ela pode curtir as férias, né? Voltar, sim, mais relaxada, tranquila. Escolher com calma o roteiro que vai tocar mais o seu coração. Mas o positivo de tudo isso é que tem trabalho, tem oferta chegando. Então, basta ela escolher. Então, ela está bem, sim, bem na fita. Demet Luzdemir segue aí brilhando, sendo uma artista muito requisitada. Então, é isso, pessoal. Uma rapidinha, no final de noite, positiva sobre a atriz turca Demet Luzdemir. Obrigada pela sua presença. Nos vemos em breve com novas notícias e novidades. Fui!